Oi galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo de top 5, top 5 pra vocês E esse é um top 5 especial, que é um vídeo em comemoração ao primeiro ano de canal de uma amiga muito querida Que é a Jessica Make. Jessica, um beijo pra você, muito sucesso com o seu canal Então como o canal da Jessica é um canal focado em maquiagem, eu resolvi fazer um top 5 de rímels Mostrando pra vocês os meus rímels favoritos, aqueles que eu amo e que eu não fico sem de jeito nenhum Então se vocês querem conhecer quais são os meus 5 rímels favoritos, é só continuar assistindo esse vídeo Bom galera, dos 5 escolhidos, acreditem, 3 são da Maybelline Eu acho que ela é imbatível pra rímels, são os melhores, tem um preço bom, bacana, acessível pra todo mundo Então eu gosto muito, muito, muito dos rímels de lá Então vamos lá, o meu quinto rímel favorito é esse aqui da MAC Ele tem uma embalagem super diferente, com esse cabinho fininho, eu vou abrir pra mostrar pra vocês O aplicadorzinho dele é assim, todo redondinho Eu gosto bastante desse rímel porque ele dá bastante volume pros cílios Então seus cílios ficam bem cheios, eu gosto muito do defeito dele Então com certeza ele tinha que entrar nesse meu top 5 de rímels Que é muito bom, tudo da MAC eu adoro, as maquiagens de lá E o rímel não poderia ser diferente, né? Uso bastante ele, então com certeza ele tinha que estar na minha listinha de top 5 Em quarto lugar tem esse rímel que eu comprei na Sephora E eu mostrei ele pra vocês em um vídeo de comprinhas Que também é muito bom, vou abrir também pra vocês verem O aplicador dele é semelhante ao da MAC, tá vendo? Que é esse redondinho, que também dá esse efeito de volume pro cílios Ele é um rímel à prova d'água, então ele dura Eu normalmente prefiro rímel à prova d'água Eu sei que muita gente não gosta porque é difícil pra tirar Quando a gente vai tirar maquiagem é um inferno pra tirar o rímel à prova d'água Mas eu adoro, gente Porque aí você pode chorar, pode suar, vai borrar, não vai acontecer nada Então eu adoro Esse da Sephora é muito bom Eu paguei R$69,00 nele Que é um preço até que aceitável Porque normalmente esses cílios são bem mais caros E ele é especificamente pra dar volume Então se você quer um cílios com bastante volume Esse aqui é indicado, ó Ele até aqui fala, ó Não sei se dá pra vocês enxergarem Aqui, ó É Dramatic Volume Que ele é uma máscara de volume Então é muito, muito bom pra quem tem poucos cílios e quer encher E dar bastante volume Esse aqui é o meu quarto rímel favorito E agora os meus três rímels favoritos Os top três da minha lista são da Maybelline, gente Como eu falei, eu amo essa marca Pra rímels não tem igual O terceiro lugar desse top 5 É o Mega Plush Que é esse verdinho Esse rímel ele não tem pra vender aqui no Brasil Eu mandei trazer de fora Uns amigos meus fizeram uma viagem E aí eu pedi pra trazer Porque eu via muitas meninas falando do Mega Plush E eu queria testar, né? Eu queria ver o que tem de tão bom desse Mega Plush Eu fiz um vídeo, inclusive, de comprinhas Dos Estados Unidos Eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem não viu E ele é muito bom mesmo, gente Ele é um rímel específico pra dar volume pro cílios Então se você quer um cílios com bastante volume Eu super indico esse rímel Vou abrir também pra vocês verem o aplicador dele Ele tem um aplicador bem gordinho, tá vendo? E com as cerdas bem largas Que é justamente pra pegar todos os cílios E dar bastante volume Tanto em cima quanto embaixo Inclusive eu tô com ele hoje, ó, meninas Podem ver o volume que ele dá, tá vendo? Ele dá bastante volume Eu tô com meus cílios naturais Não é puxiço E tá vendo que com o Mega Plush Vocês conseguem notar o volume que ele dá Então ele é maravilhoso Pra dar volume, assim, não tem igual E já mostrando o top 2 pra vocês Que dá pra incluir aí com o Mega Plush Que é o The Colossal Cat Eyes Que tem essa embalagem de estampas Esse aqui, ele é exclusivo pra alongar os seus cílios Então se você quiser volume Você não vai conseguir com esse Ou você vai conseguir com o Mega Plush Agora se você quiser alongar O Cat Eyes é perfeito Esse também não vende aqui no Brasil, tá, gente? O que que eu faço? O que que eu gosto de fazer? Eu gosto de usar os dois juntos Pra mim, a união desses dois rímens Deixa os cílios maravilhóis Então primeiro eu pego Passo bastante do Cat Eyes Pra alongar bem os cílios E depois eu venho com o Mega Plush E passo pra dar bastante volume Eu acho que essa união é perfeita Eu vou mostrar pra vocês o aplicador do Cat Eyes Vocês podem ver que o aplicador dele é bem fininho, ó Bem diferente do Mega Plush E ele é curvadinho assim Justamente pra você conseguir pegar aqueles cílios mais difíceis Aqueles do cantinho que a gente nunca consegue, sabe? Cat Eyes você consegue Então ele é muito bom também Tô amando Então é o meu top 2 de rímens favoritos E o grande vencedor dessa lista O meu top 1 O meu rímel favorito de todos os tempos É, também da Maybelline O The Falsies Que é o roxinho Esse rímel vende no Brasil Vocês encontram em farmácias, perfumarias Em qualquer lugar É muito fácil achar De muito fácil acesso O preço dele é bem acessível Ele custa em torno de R$25 E vale muito a pena ter esse rímel Porque ele é fantástico, gente Ele é um rímel que dá volume E ele dá efeito cílios puxiços nos seus próprios cílios Muitas vezes eu tenho uma preguiça de usar cílios puxiços Então quando eu quero aquele efeito de cílios puxiços Eu uso The Falsies e pronto, sabe? Ele dá esse efeito realmente Eu vou abrir pra vocês verem o aplicador dele É um aplicador gordinho E ao mesmo tempo um pouquinho encurvado Ele é maravilhoso Eu consigo esse efeito cílios puxiços assim com ele Normalmente eu gosto de passar umas 3 camadas Eu gosto de bastante rímel E fica incrível Eu super indico pra vocês o The Falsies Principalmente pra quem não quer gastar muito E quer um produto bom de qualidade Que deixa os cílios bem grandes, bem volumosos E eu sempre tenho na bolsa Eu posso comprar vários rímel Mas o The Falsies precisa estar na minha bolsa Sempre É o meu rímel favorito de todos os tempos Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse Top 5 Jéssica, espero que você tenha gostado também Mais uma vez, muito sucesso pro seu canal Desejo tudo de melhor pra você Se você não me conhece Tá vendo esse vídeo pelo blog da Jéssica Eu sou a Dri Paz Eu tenho um canal aqui no Youtube Venha conhecer o meu canal também Acho que vocês vão gostar Eu falo de tudo um pouco Então vale a pena, tá bom? Então é isso meus amores Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo, clica no gostei É só apertar o joinha aqui embaixo pra mim Que eu vou ficar muito feliz E isso ajuda muito o meu trabalho Compartilha esse vídeo com suas amigas Pra dar dicas de rímel Pra quem gosta de maquiagem Nas suas redes sociais No seu Face No seu Youtube Sigam as minhas redes sociais Que é o meu Facebook Que é o facebook.com Barra conquiste você mesma E tem o meu Instagram Que é arroba dripas Onde eu sempre posto fotos De tudo que eu compro pra vocês Tô sempre atualizando Então vale a pena seguir E tem o meu blog Que é o www.conquistevocemesma.com.br Me sigam por lá também E quem ainda não é inscrito Aqui no canal Dri Paz Se inscreva aqui embaixo Pra receber todas as novidades Porque quem se inscreve Recebe primeiro Tá bom? Então é isso galera Beijos rosas Até daqui a pouco Tchau